Então, esse conteúdo, na verdade, não é difícil, Zoe. Espera um pouquinho, rapidão. Não entendi? Nada, Ana. Porque, na verdade, nós já trabalhamos com ângulos, né? Nós vamos, na verdade, retomar um pouquinho desse conteúdo aí sobre ângulos. Mas nós já vimos, na verdade, atividade sobre ângulos. Lá na página 44, na verdade, eles não têm nada para fazer. É só uma imagem, né? Imagem dos meninos andando de skate, que fala que o skate pode formar ângulos, né? Aí ele fala, a partir de 2020, em Tóquio, o skate faz parte dos Jogos Olímpicos. As competições são divididas nas modalidades street, que prioriza manobras em elementos urbanos, e parque, que é manobras em obstáculos planejados. O Brasil e os Estados Unidos têm cada um 12 skates tristes, nas 80 vagas, em virtude da tradição que esses dois países têm nesse esporte. Então, aqui a gente vê, realmente, bastante pessoas aí andando de skate, né? Quem vai na orla, ou quem já foi na orla morena mesmo, sempre tem o povo lá andando de skate, gostam bastante aí. Tem que tomar cuidado quem não sabe andar para não sair, né? Aí nós vamos começar lá na página 45. Terminaram a pauta para a gente começar? Calma aí, professor. Professor, o nome daquele negócio lá é marca-passo, né? O quê? O compasso? Da régua, régua. O compasso é aquele que mede o ângulo. É isso, compasso. Vai precisar bastante medo. Marca-passo é outra coisa, né? Marca-passo é de coração. Minha mãe deve avisar, eu acho. Ó, esse aqui, ó. Olha na minha câmera que tem um compassozinho aqui na minha mão. Pode ser aquele de volta inteira, completa, ou esse daqui de 180, só que é a metade. É que eu tô na minha avó, acho que o meu ficou lá na minha casa. É, então. É o quê? É que eu tô na minha mãe, o meu ficou lá na casa do meu pai. Não dá. Se tiver algum que vai precisar medir, não vai dar pra você medir, não é só isso. Já tem câmera também de ouro? Eu tô mais ou menos. Tá mais ou menos? Fazem preguiça de ligar a câmera hoje. Uns dois. Então liga, né, ô bonita. É porque tá escuro. Tá escuro? Por quê? Se tá no escuro, eu tenho que atender a luz. Eu tô com medo do... Tá claro. A câmera também? Eu tenho medo do... Isabelle não voltou ainda, Isabelle? Gabriel Marques? Cadê o Murilo? Oi, professora, eu tô aqui. Ah, tá. Ah, se não tô te vendo, eu tenho a câmera. Então vamos lá, então, né? Já tem o tempo. Então primeiro lá, ó, medidas de ângulos. Os ângulos podem estar relacionados aos movimentos que fazemos com o nosso próprio corpo. Alguns exemplos são uma forma de nos posicionarmos em atividades cotidianas. E essa atividade aqui tá sendo mais cotidiana de todos, né? Frente do computador. Como levantar uma caixa, utilizar o computador, estudar para ficar esportes, carregar uma mochila, escrever mensagem, dar o celular, entre outros. Observe na imagem a seguir a postura ideal que se deve manter em uma mesa de estudo ou de trabalho para não desenvolvermos problemas de postura ou dores na região da coluna. Então, olha lá, ó, o ângulo de visão tem que ser de 40 a 75 centímetros, né? Onde você está do seu monitor. Olha o ângulo entre a coluna e o quadril, tem que ser esse daí, que no caso é 90 graus quase. O ângulo entre o braço e o antebraço. Claro que a gente não fica nessa posição o tempo inteiro, né? Aqui, ó, a altura da mesa de 72 a 85 centímetros. Tem que ter um lugarzinho lá para você pôr o pé, que é o ângulo de inclinação também. E a cadeira de 38 a 55 centímetros de altura. Aí nós vamos escrever aí estimado. O que é estimar? Você vai dar uma estimativa, quanto que você acha que mede cada um desses ângulos aí. Então, a letra A. Divisão do monitor. Quantos ângulos você acha que tem esses aí? Sem medir, só de olhar. Falem lá para mim, quantos você acha que tem? Uns 45? Quantos? Uns 45? Uns 45. Será que tem tudo isso? 45? Tô achando que é menor. 45, professora. É, eu acho que é menor. Porque, ó, tem... Pensa comigo. Você tem que olhar. Não é onde tá aquele vermelhinho. Olha no comecinho lá, onde tá o início, perto dos olhos dela. Olha que pequenininho que é aquele ângulo lá. Sem medir, né? Só de estimar. Mas se eu pegar o meu transferidor, quem tiver com transferidor aí, faça. Coloque em cima pra ver. Só pra ter uma ideia, mais ou menos, quanto que dá. 20? Ele dá bem menos que 30 graus. Ele dá uns 20 graus, aproximadamente. 25? Vou colocar 20, que dá uns 20, 20, alguma coisa. E agora, entre o braço e o antebraço dela. Esse aqui que tá lá na mesa, né? Professor, quanto que dá de visão do monitor, mais ou menos? Quanto que dá o quê? Do visão do monitor. Eu coloquei 20 graus. Coloquei lá, ó. Tá escrito lá 20 graus. Do braço e o antebraço, a gente pode perceber que é um ângulo maior do que 90 graus. Lembra do ângulo de 90 graus? Ó, o ângulo reto, 90 graus. Ele é maior que um ângulo de 90 graus. Ele deve ter aí uns, sei lá, uns 100, 100, alguma coisa. Ele é maior que 90 graus, a letra B. Vou colocar lá, aproximadamente, 100 graus. A letra C, lá embaixo, da inclinação dos pés. A inclinação dos pés, ele é... Será que ele é igual ao outro da visão do monitor? Quase igual, não é? Tem que colocar aproximadamente? Ah, ou coloca o símbolo. Lembra como é que é? Dois fiozinhos, assim, ó. É aproximadamente o tracinho e o tio. Vixi, melhor escrever, né? Ah, é assim, ó. O tracinho e o tiozinho em cima, ó. Isso é aproximadamente o símbolo. Nossa, nunca põe isso, não. Agora, quer escrever? Escreve, pode escrever. E a letra C, o que vocês acham? Será que ele é igual da letra A? Ou é um pouquinho maior? Vamos pôr 22, eu acho que ele tá um pouquinho maior. E a letra D, entre a coluna e o quadril? Ele tá quase os 90 graus certinho, né? Aí ele fala. Note que os ângulos de visão e de inclinação... Ah, então ele fala que tem a mesma medida. Então, vamos colocar 20 graus aqui também, ó. Tem a mesma medida. Portanto, são denominados ângulos congruentes. Lembram desse nome, né? Quando tem a mesma medida, são congruentes. Aí ele pergunta que instrumento normalmente utilizamos para medir ângulos, que é o transferidor. E qual é a unidade de medida? É o grau. Ângulo é qualquer região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. A unidade de medida de ângulo é o grau, que corresponde a 1 sobre 360, que é uma volta completa. E cujo símbolo é essa bolinha aí. Ângulos que têm a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. A Fela Garcia e Valentina não entraram ainda mesmo, né? Catarina também não, né? Luiz Henrique também não. Rafaela Franck entrou? Não, né? Prontinho, então? Página 46, então. Lá na página 46, ele diz assim, ó. Atualmente, com o uso cada vez mais constante dos smartphones, muitos aplicativos estão sendo criados para as mais diversas atividades, inclusive para medir ângulos. Alguns deles são disponibilizados de forma gratuita. Veja que em um desses aplicativos, basta ajustar o vértice do ângulo que se deseja medir com o 100% no transferidor. Então, olha lá, ó. Com o próprio aplicativo, você coloca lá o objeto que você quer medir e você descobre a medida, sem precisar ter um transferidor. Mas, nós não vamos usar o aplicativo, nós vamos ver a forma de medir com o transferidor. Uso do transferidor. Para medir ângulos, normalmente usamos um transferidor de 360 graus, que é este lá da volta completa, ou de 180, que é metade. Aí, o que eu preciso lembrar? Linha de pé, olha lá, essa linha em vermelha, e tem o centro lá. Mesma coisa o outro de 180, tem a linha de pé, que é o vermelhinho, e o centro do transferidor. Nos modelos apresentados, ambos têm duas escalas, uma interna e outra externa. Para facilitar a visualização e determinação das medidas. Vamos relembrar como medir um ângulo. Para isso, considere a imagem a seguir e o ângulo BAC traçado sobre ela. Observe a posição do transferidor colocada sobre o ângulo. Olha como que o transferidor foi colocado, ó. A linha de pé foi colocada em cima, lá do lado da figura que eu quero medir, da linha vermelha. E o centro do transferidor está bem no cantinho lá, no vértice, né? Aí, ele diz assim, note, né, que o centro conhecido com o vértice e um dos lados com a linha do transferidor, que é a linha de pé. Com base nisso, com o plástico. Quanto mede esse ângulo? Olha lá no transferidor. Quanto que mede? Ele está entre os 50 e os 60, estão vendo? Olha lá na pochila. Olha lá. Quanto que mede? 55. 47. 57. Então, coloca lá. Este ângulo mede 57 graus. A medida é maior ou menor do que um ângulo reto? Menor. Então, coloca lá. Menor, completa. Então, o ângulo mede 57 graus e a medida é menor do que um ângulo reto. Quando é menor, como é o nome dele? Ângulo agudo. Lembram dos nomes? Ângulo de 90 graus é o reto. Menor que 90, agudo. E maior é o obtuso. Lembram? Aí, bissetriz. O que é a bissetriz? A bissetriz, ele divide o ângulo ao meio certinho. Então, vamos supor que esse ângulo aqui, ele meça 90 graus. Se eu quero traçar a bissetriz, eu tenho que traçar uma reta certinho, que vai dividir em dois ângulos de 45. Porque 90 dividido por 2 dá 45 graus. Vamos supor que esse outro ângulo aqui, ele meça, por exemplo, 30 graus. Se eu for traçar a bissetriz, eu tenho que traçar uma reta ao meio certinho e vai dividir o ângulo em dois ângulos de 15 graus. Porque 15 mais 15 vai dar 30. Então, bissetriz é uma semirreta que divide cada um dos ângulos aí em ângulos congruentes, ângulos iguais. Aí, ele pede para que vocês traçem essa reta aí, essa semirreta. Quem tem o compasso, lembra do compasso? Aquele que tem a ponta, a seca de um lado, o grafite do outro? Quem tem o compasso e quiser usar, fica mais fácil. Quem não tem o compasso e só tem o transferidor, pega o transferidor, meça quanto mede esse ângulo e divide ao meio. Quem tem compasso e quer usar o compasso para traçar a bissetriz? Alguém tem? Não? É, como é que eu uso? Não entendi, fala. Eu tenho, professora. Eu tenho? Vai usar? Uhum. Então, pega o compasso, põe a ponta seca lá no ponto G do seu ângulo e traça um arco qualquer. Lembra o que é um arco, né? Você vai colocar a ponta seca aqui no G, quem tem, né? Aqui no G, a ponta seca e faça uma abertura qualquer no seu compasso e traça um arco assim, ó. Vai ficar assim. Traçar ele desse jeito. Ok? Aí você pega a ponta seca e coloca aqui, ó. Desse lado aqui, aonde você traçou o arco, coloca a ponta seca aqui, ó. Desse lado. Aí pode ser essa mesma abertura que você fez aí. Aí você faz um arco, só que ele vai ficar menorzinho aqui, ó. Traça aqui, ó. E aí faz a mesma coisa. Põe a ponta seca do outro lado e faz o outro. Eles vão se encontrar. Vai ter um ponto de encontro entre eles. Ó, ponta seca deste lado e traça um arco. Depois a ponta seca desse outro lado. Não pode mexer na abertura do compasso quando você for fazer isso. Ponta seca aqui e traça um arco. Ponta seca do outro lado com a mesma abertura e traça aqui. Vai ter que ter um ponto aqui onde eles vão se encontrar. Esse ponto onde eles se encontrarem vai ser a bissetriz. Daí você vai ligar o ponto G com esse daqui. Ele tem que ficar certinho ao meio. Lógico que o meu tá tortinho porque eu não medi, né? O bruxo. O bruxo. O bruxo, Ana, fala. Ó, fez esse arco. Vamos lá, pode falar. Depois que você faz o negócio, fica um monte de linha, não fica? Fez esse arco aqui, né? É, daí fica um monte de linha. Depois você terminou tudo. Daí vai ficar só um. Vai ter que ter um ponto onde eles vão se encontrar, não tem? Um lugar que eles se encontraram aqui? Só dois. Então, é só um ponto de encontro. Esse ponto de encontro que você vai ligar. Achou o ponto de encontro ou não? Não. Então, você fez alguma coisa errada. Primeiro você traça esse arco aqui. Traçou? Aí você pega a ponta seca do seu compasso e coloca aqui. Aí você vai traçar. Ele vai ficar um grande ou pequeno. Não precisa fazer muito grandão esse arco aqui. Aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado. A ponta seca aqui e vai traçar outro assim. Ele tem que se encontrar. Vai ter que ter um ponto de encontro entre eles aqui. Esse ponto de encontro que você vai ter que ligar lá com o jeito. Não deu porque você fez alguma coisinha errada, Amanda. Não deu porque você vai ter que ver. Não deu porque você tem que ver. Nossa senhora. Não deu porque você vai ter que ver. Não deu porque foi. professora, mas depois que a gente achou esse ponto de encontro a gente vai ter que fazer a linha do meio, né? a gente vai ligar com o ponto G que vai ser a bissetriz então tá vou colocar na minha câmera aqui pra ver se alguém ficou na dúvida tem que fazer isso pera lá ponta seca lá no G uma abertura qualquer do compasso aí você vai fazer um arco ó, tá vendo? ó, fiz o arco ó, certo? aí eu venho aqui aonde eu fiz ó e vou fazer outro arco aqui, ó um pedacinho ó, aqui, tá vendo? esse pedacinho que eu fiz aí vou do outro lado eu consegui deu? ó, aí vou do outro lado ó e faço esse do outro aqui, ó ó ó eles se encontraram, tá vendo? que ficou um pontozinho de encontro lá, ó ó esse encontro deles aqui é onde eu vou traçar a minha bissetriz conseguiram? lá na outra página também ele explica direitinho como se faz quem conseguiu faz o outro também o outro é a mesma coisa ponta seca aqui, ó ponta seca aqui traça o arco aí vem com a ponta seca desse lado vai traçar aqui um lado vai traçar do outro aí vai ficar o xizinho lá aí você vai ligar e vai traçar a minha bissetriz se você pegar o seu transferidor e você medir esse ângulo que você traçou ele tem que ficar congruente tem que ficar igualzinho lá na página 47 tudo essa forma que eu expliquei aí ele fala aqui, ó o processo de construção da bissetriz de 38 graus ó primeiro com a ponta seca do compasso no vértice A e a abertura qualquer traça um arco que intersecte ambos os lados do ângulo então o que ele colocou lá lado B, lado C depois com a ponta seca igual, né? não pode mexer na abertura aí você vai colocar a primeira ponta seca no B vai traçar lá um pedacinho do ângulo depois a ponta seca no C e vai traçar esse ponto de encontro lá você traça a bissetriz cada ângulo vai medir 19 graus porque a medida é 38, né? então 19 mais 19, 38 graus eu consegui fazer que eu marquei um ponto X com a régua tá você mediu com o transferidor, né? e depois com a régua você fez tudo bem ficou igual? os ângulos ficaram iguais? ficou então tá bom então vamos lá na 47 agora atividades, vamos lá? uma atitude muito comum atualmente é visualizar ou digitar mensagens de texto no smartphone o problema não está em usar o aparelho para isso mas sim no uso excessivo observe nas ilustrações a inclinação da cabeça e o quanto de pressão ela faz sobre a coluna cervical ao utilizar o aparelho então olha lá, ó reto, né? bonitinho zero grau zero grau, no caso aí quando abaixa a cabeça olha lá abaixa, abarra ó o último lá coitado já tá lá encostando o queixo aí ele fala com o transferidor determina a medida dos ângulos indicados nessas ilustrações e registre na tabela então primeiro de zero grau peso de cinco graus normal agora o de doze quilogramas qual que é o ângulo que ele tá fazendo lá com a cabeça vamos ver se vocês conseguem medir lembrando que pra medir tem que colocar os tempos do transferidor aqui, ó vamos ver se eu consigo colocar o apostila aqui pra vocês eu vou tocar a cabeça um menino aqui e aí O que é para falar, professor? Não entendi. O que é para falar? O que é para falar? É para medir. O que é para falar? O que é para falar? O que é para falar? Beleza. Aqui, a cabeça dos menininhos. Então, lembrando que para poder medir, eu tenho que colocar aqui o centro do transferidor aqui, onde eu estou fazendo essa marquinha azul, o centro do transferidor e essa linhazinha de fé que está lá entre o zero e o 180, tem que ficar em cima dessa linha vermelhinha aqui, aí você vai olhar a medida do ângulo. Quem conseguiu medir o primeiro ângulo? Eu. Quanto que deu? 15. Quanto? 15, eu acho. Ah, o primeiro. E o outro? O mesmo. O outro, a mesma coisa, ó. Aqui onde eu estou mais com essa bolinha azul, coloco o centro do transferidor e a linha de fé em cima desse ângulo, desse lado vermelho. Quanto que deu o outro? Eu fiz os dois primeiros. 30. 30. Parece que aumentou 15, né? 15 e 30. Vamos ver o outro. Tenta fazer o outro. Vamos ver se está nessa proporção aí de aumentando 15, né? Vamos ver se está nessa proporção aí de aumentando 15, né? Professor. Eu medi, prof. O outro ficou 45? Ficou. Ficou 45 graus. Falta o último agora. E o último? 60? Ok. Ok. Isso mesmo. Então, aumentou de 15 em 15 mesmo, né? Aham. Então, o primeiro deu 15 graus, o outro 30, 45 e 60 graus. Isso mesmo. Olha só. Pensou? Esse ângulo aí de 60 graus, como que deve depois doer o pescoço desse camarada? Tanto abaixar aí desse jeito? Vamos lá na 48 agora. Vocês vão usar novamente o transferidor, vão registrar a medida do ângulo e depois vão traçar a bissetriz. Lembrando que para traçar a bissetriz pode fazer igual. Eu expliquei a varinha. Traço o arco, né? E acho sempre lá que a bissetriz tem que dividir em dois ângulos iguais. Quem não tem, usa só o transferidor. Messa. Quando você medir o ângulo, você acha a metade dele e traça a bissetriz. Vamos lá. Vou dar aí uns minutinhos para vocês fazerem essa. Tchau. Tchau. Obrigado. Se tiver ok, minha vida. Professora, depois que faz o arco, faz o que mesmo? Aí você vai em cada um dos lados e vai traçar o outro arco menorzinho. Olha lá na página 47, traçou o arco, ele colocou ponto B e ponto C. Aí ele vai no ponto B, traça aquele arco pequenininho lá, depois vai no C e traça o outro. Entendi. Vamos encontrar. Aqui, no ponto O, você traça um arco, depois você vai de um lado, marca um tracinho, depois vai do outro, marca o outro tracinho. Onde eles se encontram é a pistachriz. Nesse caso aqui o ângulo tem 72 graus, então tem que ter 36 de cada lado, que é metade. Aqui eu não desenhei o ângulo, tá gente? Mas ele tem 72 graus, se você fizer igual eu expliquei, traça o arco, depois com a ponta seca aqui vai ficar um arco de um lado, um arco do outro. Aí quando você traçar vai ficar 36 graus de cada lado, porque traçou, dividiu em ângulos congruentes, 36 de cada lado. E o outro que é 134 graus, vai fazer a mesma coisa, traça um arco, depois traça um de cada lado de cada lado, que é 134, quando você dividir por 2, vai ficar 67 graus de cada lado. Professor? 67, oi? É, falta um minuto, tá? Falta o quê? Um minuto. Ah, não tem problema, depois a gente vai retornar. Terminaram essa? Quem terminou pode preencher no número 3. Lembra o que que são lados? Se eu tenho aqui, esse ângulo, aqui vale C, aqui é O e aqui é D. Se eu quero os lados desse ângulo, lado vai ser o quê? C, D e O, desculpa, né? D, ó. C, O e O, D. Então, lados. Eu vou colocar lá. C, O, com a setinha em cima. E, O, D. Que é lado, né? Aí, vértice. Lembra o que que é vértice? Vértice é esse cantinho aqui, né? Ó, o ponto de encontro das duas. Então, o vértice, nesse caso, é o O. Esse é o vértice. Medita. Aí, você vai ter que medir, pegar o transferidor e medir o ângulo, pra ver quanto que tem cada um. E a classificação, se ele é agudo, obtuso, ou se tem algum ângulo reto. Façam esse exercício, quando eu voltar, aí eu faço correção, tá? E aí, eu vou ter que ver. E aí, eu vou fazer.